Olá, seja bem-vindo e obrigado pela sua atenção aqui no vídeo. Para você que está começando no Blender 3D, eu vou usar a versão 4.1, que é a versão mais recente, para explicar um recurso que é importante para a gente chanfrar ou criar bordas diferenciadas dentro de um objeto, ou uma malha, como podemos chamar, aqui no Blender 3D. Para entender, nós temos uma ferramenta chamada Bevel, que significa chanfro ou chanfrar. Essa ferramenta está dividida em duas formas de aplicação. Nós podemos usar através de um modificador ou podemos usá-la através do modo de edição. Pelo modificador, basta a gente selecionar o objeto ou parte dele. Quando eu falo parte dele, é o seguinte, se entrarmos no modo Edit Mode, esse objeto aqui vai ser composto de vértices, arestas e faces, que podem ser selecionadas a partir desse seletor que fica aqui no canto superior esquerdo. Aqui eu seleciono apenas os vértices, o segundo eu seleciono apenas as arestas, que são os edges, e o terceiro eu seleciono a espace. Então, por exemplo, eu quero selecionar todo o objeto. Eu posso usar aqui a tecla A, que é o atalho de seleção de tudo na área. Selecionando todo o objeto, eu posso simplesmente vir aqui nessa barra da direita e usar o modificador. É só clicar em Modifier Properties, em Add Modifier. E aqui nas versões novas, eu vou ter as categorias, constando os modificadores específicos. Em versões anteriores, vai aparecer o menu completo. Então, eu clico em Generate e vou selecionar o modificador Bevel. Quando eu clico aqui, vocês vão ver que eu tenho um efeito, mas não vai ser um efeito bem visível por eu estar no modo de edição. Então, é necessário que eu saia para o modo Object Mode para eu poder ver o efeito do chanfro inicial criado pelo modificador. Aqui vocês vão ter o tipo de chanfro que vocês podem usar, que pode ser no modo Edges. Ele vai respeitar tanto os vértices como as arestas. E nós temos embaixo o tipo de Bevel que nós vamos aplicar nele. Aqui eu vou explicar o básico para que serve realmente essa ferramenta. Temos aqui o Amount. O Amount significa o distanciamento, se vocês olharem no modo Areframe, entre as arestas e entre as arestas que compõem os vértices criados pelo modificador. Quando eu olho aqui no modo Sólido, repare que eu consigo alongar esse distanciamento entre as arestas que estão compondo as bordas do objeto. Se eu deixo em zero, é como se eu não tivesse distanciamento. Se eu aumento aqui, eu consigo dar esse distanciamento entre essa aresta e essa. Mais embaixo, vocês vão encontrar outra opção chamada Segments, que significa o arredondamento que nós vamos provocar, gerando mais segmentos entre essa divisão das duas arestas que compõem a borda do objeto. Quanto maior o número, mais arredondamento. E vocês vão ter uma infinidade de segmentos compondo a curvatura do objeto. Nós temos embaixo aqui uma aba denominada Profile, que significa o perfil. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver que eu estou utilizando o modo Super Elipse, justamente o efeito que vocês estão vendo no momento. Mas se eu quiser customizar esse perfil desse efeito de borda criado, basta eu vir aqui em Custom e aqui vocês vão ter mais embaixo um gráfico que vai permitir vocês trabalharem o perfil desse distanciamento entre as duas arestas com aquele efeito de curvatura que eu dei. Por exemplo, eu já tenho aqui um perfil pré-configurado, denominado Support Loops. Se eu clicar aqui, nota que o perfil aqui foi modificado, baseado nesse resultado que está sendo aplicado no gráfico apresentável aqui embaixo. Se eu mudo ele aqui para o Cornice Mode, no seu inglês, aqui eu tenho um perfil mais trabalhado, uma diversidade de pontos criados no gráfico, gerando esse efeito bem legal. Aquele efeito de rodapé ou que fica naquelas bordas do teto. Se eu vier mais embaixo, eu posso usar o Chrome Mode, já tem um outro perfil traçado. E se eu vier mais embaixo, eu tenho o Steps, já é outro perfil traçado. Mas eu gostaria, deu mesmo, de traçar um perfil para justificar algo ao meu gosto. Então eu posso simplesmente voltar no Default, eu zero todas aquelas mudanças que apareciam, e aqui eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse em pontos nesse gráfico para gerar modificações posteriores. Por exemplo, eu posso pegar esse ponto aqui que eu adicionei com o clique esquerdo e arrastá-lo para cá. Ele muda o perfil aqui, está vendo? Eu posso alterar esse para cá, ele já muda o perfil, posso modificar para cá, e aqui eu altero, customizando o perfil no gosto que eu desejar. Poxa, me arrependi. Eu posso simplesmente voltar aqui e usar o Default. Ele zera tudo e eu tenho novamente o nosso modificador naquela condição inicial. Para aplicar o modificador, depois das modificações que a gente queira fazer junto à malha, é simples. Na caixa de modificadores, vocês vão vir aqui nessa opção onde tem a setinha, vocês vão encontrar o recurso Apply. Aqui eu aplico o modificador. Ele aqui está adicionado na malha. Então, se vocês vierem no modo Edit Mode, veja que existe aqui um cubo circundando o objeto, que é a forma padrão do objeto. Por ele não estar aplicado, eu não tenho esse cubo modificado. Se agora eu resolvo aplicar, basta eu vir aqui, clico em Apply, ou posso, com o cursor nessa caixinha, usar o atalho Ctrl A, que é a mesma coisa. Pronto, o modificador some, foi aplicado. Agora, se entrarmos com o objeto no modo Edit Mode, vocês vão perceber que agora eu já tenho o objeto sem aquela caixa de contorno, já com as modificações que eu apliquei. Repare que ele criou uma diversidade de chanfres com efeitos de segmentos gerados nas suas bordas. Vou dar o Ctrl Z para que ele volte àquela condição que eu estava aqui com o modificador. Só que nós estamos trabalhando, como eu falei para vocês, no modo de arestas, que inclui as arestas interligadas e também os seus pontos, que são os vértices. Se eu quiser fazer somente o chanfro nos vértices, é só eu mudar de Edge para o modo vértices. E aqui vocês vão ver que eu tenho condições de alterar só esses pontos que representam a quina do objeto. Aqui eu posso, vou sair daqui dessa ferramenta, Custom, que é o modo super elipse, utilizar segmentos do qual eu posso dar afinidade ou não nesses vértices que eu criei aqui o chanfro. Se eu quiser excluir o modificador sem precisar aplicar, basta eu clicar no X e eu volto ao modo normal. Agora vamos entender o recurso, não pelo modificador, mas pela ferramenta já é incluída no modo de edição. Então com o objeto selecionado, eu entro no modo Edit Mode, aqui nós temos a barra de ferramentas que fica à esquerda. Se nós usarmos o scroll do mouse, a gente arrasta as ferramentas, para quem tem um monitor pequeno como o meu, e a gente pode definir a ferramenta, está ela aqui, chamada Bevel, com o cursor do mouse sobre o cantinho aqui, encosto, até ele se transformar em uma seta dupla. Pressiono o botão esquerdo, arrasto para a esquerda e aqui vai aparecer o nome de cada ferramenta. Está aqui o Bevel. Como é que eu uso essa ferramenta a partir desse modo? Notem que eu posso clicar aqui e nas informações que aparecem aí na caixa, eu posso usar o atalho Ctrl-B também. Então se eu clicar aqui, ele vai aparecer com essa setinha amarela. Como é que eu faço agora para criar o chanfro? É simples. Eu encosto o cursor sobre a bolinha amarela, pressiono o botão esquerdo, arrasto para a esquerda ou para a direita. Eu vou criar o efeito de chanfro desejado. Aqui eu já criei e o que é que acontece? Já fiz o chanfro, mas como é que eu vou alterar as configurações dele? No momento que eu usei a ferramenta e não mexi em mais nada, vai aparecer aqui no canto esquerdo as propriedades do Bevel. Então eu clico nessa propriedade e vocês vão encontrar aquelas mesmas funções que apareciam lá no modificador. Exemplo, se eu quiser somente vértices, clico em vértices e ele vai alterar aqui apenas os vértices. Se eu usar os edges, ele altera os vértices e arestas que compõem o objeto. Ah, eu quero o afinamento nele. Eu venho aqui na opção chamada segmentos, crio a curvatura. Só que nessa ferramenta aqui, eu tenho uma facilidade mais interessante. Como? Notem que eu estou usando aqui o formato shape com 0.5, né? Então eu posso utilizar aqui cada um formato usando o segmento, e aqui eu posso distorcer esse shape e vocês vão ter um efeito interessante de curvatura aqui nas bordas para alterar o efeito da ferramenta. Aqui embaixo, vocês vão ter os profile tips que são os perfis. eu estou usando super elipse, mas se eu quiser customizar pela ferramenta, eu posso usar o custom e vai aparecer aquele mesmo gráfico onde eu posso aqui, ó, selecionar pontos e distorce-lo, ó, da melhor forma possível para criar efeitos possíveis. Se eu quiser usar a tecla A, duas vezes, eu desabilito e se eu quiser ver no modo Object Mode, percebam que através do recurso pelo modo edição, eu criei chanfres interessantes no objeto. Para eu poder suavizar esses chanfres, eu ainda posso usar o botão direito Shade Smooth e Shade Smooth by Anglow e tem um efeito interessante junto ao objeto. De que outra forma eu poderia acionar a ferramenta? Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar porque eu utilizei aqui o objeto por um todo, mas se eu quiser somente usar uma aresta, eu venho aqui em cima no modo Edit Mode, vou selecionar a opção de arestas, clico fora e vou selecionar apenas uma aresta do objeto. Então, vou selecionar essa daqui. Aqui agora eu posso pressionar o botão esquerdo, arrastar para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Vocês vão ver que eu consigo criar o chanfro somente nessa aresta. Aqui eu posso dar aqueles mesmos efeitos que eu dei criando curvaturas ou criando efeitos de modo inverso na curvatura. Outra forma que eu tenho, eu vou dar o Ctrl Z, é usando o atalho em vez do clique na ferramenta. Clicando fora, eu quero selecionar uma aresta, vou usar essa aqui na vertical e vou usar em vez do clique na ferramenta o atalho. Com o cursor na área, eu uso o Ctrl B e aqui, eu posso esticar de modo normal para a esquerda ou para a direita para criar o chanfro. E ele vai repetir o chanfro dentro daquelas propriedades que eu modifiquei anteriormente. Quando eu clico, já vai abrir porque eu já estava com a caixa de propriedades aberta, aqui eu posso definir se eu quero o efeito para fora ou para dentro usando o formato aqui que é o shape. Então, fica aí uma dica de um recurso que vocês podem explorar à vontade para criar modelos interessantíssimos aqui na área 3D. Para você que está começando, é fundamental. Você que já conhece, é importante rever conceitos sobre essa ferramenta. Deixe o like de vocês, comente, inscreva-se no canal e seja um membro apoiador. Preciso muito da ajuda de vocês. Abraço forte!